E aí Você é o que, irmã? Você é eu mesma? Você é o que? Ai, não é verdade! Ela não sabia o que é ela mesmo, isso aqui? A terceira não é a senhora, é uma outra pessoa. E a senhora também não é ela, é uma outra pessoa. Então aqui nós temos o caso de duas outras pessoas. Cala, você! E aí, beijinha? Você vai me dar uma frase de bolasitas? Nada, mas é assim que uma madame recebe a sua irmã no seu palacete? Eu posso saber o que você veio fazer aqui na minha casa, hein, Regina? Ué, depois eu não desistia. Eu falei a cansa e a senhora te desistiria. E não te ver, não te ver nunca mais. Vai embora, vai! Agora como? Eu acabei de chegar, gente. É a senhora mesmo, doutora Rebeca? Prazer, meu nome é Ingrid. Meu nome é Ingrid. É Ingrid, sim. Por quê? Só porque eu sou empregada tem que me chamar aí de Leusa. Ingrid, sim. A Maria é Ingrid, sim. E pro seu governo, você tem uma família italiana. Da linhagem gente. Ingrediente. É dele, é dele. Caraca, velho! Como vocês são parecidas. É cara de um e possível da outra. Não! Vai, gente. Vai, gente. Ai, meu Deus. Ah, desculpa, madame. Eu devia te ter vulga de um e-mail maluco. Cai! Cai! Tá bom. E quem tem vulga e vai dar em a sua avó. Eu até mesmo, só que a minha avó já devolveu. Certo. Vem cá. Puxa a mão. Esqueça tudo. Entendeu? Capiu? Ninguém. Como eu não vi a cópia da senhora? Eu não sou a canela. Ah, não é? Não. Então é cloro. Igual pelas ovelhinhas de refrigerante. Não, eu posso te explicar. Ai, meu Deus. É a minha irmã gênera. Ai, não igual aquela outra novela da Paula e da Raíssa. Nunca tinha um capítulo. Não. Então é igual mulher de areia? Se bem que não casa essas duas coisas, mas eu devia ser mulher de sujeito. Espera aí. Para o Brasil, para as coisas que você nunca viu, é só mulher. Entendeu? Não, eu não sabia. Suba daqui. Vai, suma. Poxa, foi indo. Com licença. Que licença. Já não ouviu o Exu falando? Gostou, fazeu lá. Gente, viu que a gente veio, Pequinhos? Tinha até empregadinha em casa. Eu posso saber o que a senhora fez fazer? Aqui? Primeiro eu preciso saber como tudo está passando. Pois é, você viu isso? Muito bem. Agora pode ir cruzando aquela porta que eu mapear o meu marido, para ele estar com você. Mas por quê? Para mais de vontade eu existo? Claro que não. Não, eu já imaginava. Foi nós tomar fora, foi então meu senhor de um juiz. O que você quer para desaparecer? Dinheiro! Para! Quanto? Que eu te pago um cheque? Eu não quero esse meu dinheiro. Quer o que então? Minha roupa, minha joia? Falta de uma vez. Olha, tá legal, hein, irmão? Tem que ser aquele curtíssimo que a gente morava lá em São Paulo, né? Curtíssimo? Eu, quando eu morei, não tinha. Não, não, não. Se eu, mesmo, eu te fiz essa mãozinha daqui, ó, hoje cheia de joias, anéis, brilhantes, tirava do posto e lava a roupa na China. Mentira! Mentira, tem que esquecer do gatinho que a gente dividia em São Paulo. Você sempre arranjava brigar na fila do banheiro? Não! Não, não. Ah, não, não. É a... Gente, eu vou contar para você. Ela é uma bela patineira, No nosso quarto, era pobrinho. Mas era bonitinho. Na verdade, você pode fazer questão de fazer uma bela patina pela semana. Aí ela colocava naquela vitrola, naquele que tinha dado da roupa, e ela tinha assinuído. Mas tudo passa, tudo passa, e quando ela tirava os pelos de gravado da virilha, ela tacava de carta séria. Ela tá sendo fácil. 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 A parte do que você deram, e não vai da parte. Ela era uma coisa muito simples. E você realize o que deseja. O que deseja? O que deseja? E aí 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 E aí